Combate da pureza, menina, menina santa Proteja nossa santana, das mazelas que são tantas Heroína da castidade, com a vida defendeu Sua honra, dom precioso, sua alma, dom de Deus Heroína da castidade, com a vida defendeu Sua honra, dom precioso, sua alma, dom de Deus O vento traz esvenina, no nome e no coração Olha por nossas crianças, ouve nossa oração Heroína da castidade, com a vida defendeu Sua honra, dom precioso, sua alma, dom de Deus Heroína da castidade, com a vida defendeu Sua honra, dom precioso, sua alma, dom de Deus Temos uma beata do céu, do Espírito do Espírito Na simplicidade de uma menina, pois Deus escolhe os fracos Para confundir o sol Heroína da castidade, com a vida defendeu Sua honra, dom precioso, sua alma, dom de Deus Com a vida defendeu Camiria da castidade, com a vida defendeu Lom precioso, sua alma, dom precioso, sua alma, dom precioso Seja uma МУЗЫКА Quart Loreína da castidade, com a vida defendeu